da canção nova em um só lugar, canção nova play e é muito importante que você saiba que quando nós oramos e cantamos em línguas nós não cantamos sozinhos, os anjos cantam conosco os anjos vêm cantar conosco, os anjos povoam o ambiente onde nós cantamos e oramos em línguas, porque nós estamos orando e cantando na linguagem dos anjos, não é verdade? São Paulo diz que quando nós oramos em línguas, nós oramos na linguagem dos anjos nós cantamos na linguagem dos anjos, irmãos eles estão aqui eles estão reforçando a nossa oração, em qualquer lugar onde você ora em línguas, você canta em línguas, os anjos estão lá, reforçando a nossa oração, revoadas de anjos cantam conosco a minha todas a minhaonta E não apenas os anjos cantam conosco, não apenas eles reforçam a nossa oração, mas os anjos entram em batalha, eles entram em luta em nosso favor, se ilustravam uma batalha no campo espiritual que nós não vemos, que nós não apalpamos, e onde nós não temos acesso, mas neste momento os anjos entram em ação e lutam em nosso favor, e lutam em atenção as pessoas pelas quais o Espírito nos põe a orar, você nem imagina talvez por quem você esteja orando, você nem imagina por quem você esteja intercedendo, mas quando você movido pelo Espírito, orando ou cantando em línguas, está intercedendo por alguém, por alguma situação, situação nossa, situação de família, situação de igreja, situação de mundo, os anjos se põem em batalha para lutar a nosso favor, para lutar de acordo com aquela oração que está sendo feita, porque na verdade irmãos, o que se passa é uma luta espiritual, e os anjos entram então em ação, combatendo por nós e a nosso favor. Música 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 as coisas que o Senhor está fazendo que o Senhor fez conosco em nós, já durante esse momento que nós oramos e cantamos assim mas pegue comigo carta aos Efésios capítulo 6 carta aos Efésios capítulo 6 versículo 18 Efésios 6 18 intensificai as vossas invocações e súplicas orai em toda circunstância pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos leia comigo intensificai as vossas invocações e súplicas orai em toda circunstância pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos meus irmãos quando Paulo fala isso ele está se referindo a esse lindo dom que é orar e cantar em línguas orai em toda circunstância como é que está escrito aí pelo Espírito orai em toda circunstância pelo Espírito e veja orai em toda circunstância e orai em toda circunstância aconteça o que estiver acontecendo diante dessa situação orai em toda circunstância pelo Espírito intensificai as vossas invocações e súplicas pelo Espírito através do Espírito no Espírito é um filho que está nas drogas ore cante no Espírito é a situação de casamento ore cante no Espírito é uma situação paroquial ore cante no Espírito é uma situação na comunidade no grupo ore cante no Espírito é uma situação pessoal nossa é uma necessidade de cura uma necessidade de libertação ore no Espírito cante no Espírito é uma situação de desavença familiar é uma situação difícil insolúvel humanamente ore cante no Espírito em qualquer circunstância em qualquer situação isso quer dizer em qualquer circunstância intensificai as vossas invocações e súplicas orai pelo Espírito São Paulo está falando a respeito disso e eu quero dizer a vocês o que muitas vezes os padres nos dizem a respeito do dom de línguas dizem bom lá no começo da igreja existiu isso mas depois não existiu mais então isso desapareceu isso foi uma coisa dos atos dos apóstolos eles têm razão quanto a primeira parte só que não tem razão quanto a segunda realmente naquele primeiro derramamento do Espírito Santo que aconteceu no começo da igreja a grande característica é que todos os cristãos todos os batizados todos os que se converteram ao Senhor Jesus que receberam o derramamento do Espírito Santo todos sem exceção oravam e cantavam em línguas e esta era uma coisa normal uma coisa simples claro oravam também na língua deles cantavam também na língua deles mas também e é que está a grande característica oravam e cantavam em línguas cantavam e oravam no poder do Espírito eles eram usados pelo Espírito Santo na oração e uma oração que tinha poder o que aconteceu agora nos nossos tempos com esse novo derramamento do Espírito Santo que nós tivemos do qual a nossa geração precisava a nossa geração necessitava disso Deus foi bom Deus foi realmente providente derramando o seu Espírito sobre a nossa geração a grande característica a grande graça que nós recebemos foi isso e veja bem como no começo e por que que os teólogos os sacerdotes e tal estranham é porque infelizmente houve um grande tempo na igreja em que isso não era comum veja bem nunca deixou de haver na igreja o dom de línguas nunca deixou de haver muitos santos o tiveram muitas pessoas que não foram canonizadas mas o tiveram nunca deixou de haver na igreja mas num derramamento assim desse jeito realmente os padres tem razão durante séculos inteiros não aconteceu mais na igreja por que está acontecendo agora é um modismo é uma mania não graças a Deus não é um modismo é uma mania é a necessidade dos nossos tempos a nossa geração precisa para a salvação da nossa geração é necessário esta oração esse tipo de oração para a libertação da nossa geração para nós enfrentarmos os problemas dessa enxurrada de sujeira que o inimigo jogou sobre a nossa geração e vamos ser concretos que jogou sobre você jogou sobre a sua família jogou sobre a sua casa jogou sobre os seus jogou no seu serviço jogou na sua cidade no seu bairro jogou para enfrentarmos todo esse barro essa sujeira esse entulho que está sobre nós e primeiro nós sermos salvos disso tudo e nós levarmos libertação aos nossos irmãos nós precisamos deste dom nós precisamos deste dom onde como eu dizia primeiro é a oração do próprio Espírito Santo em nós não é uma oração humana simplesmente veja bem o Espírito Santo sabe onde é que ele é preciso agir o Espírito Santo sabe onde é que deve ser canalizado o poder de Deus onde é que o poder do Espírito tem que ser direcionado para atingir fundo veja o poder de Deus tem que ser ele sabe nós não sabemos nós não sabemos claro com muita boa vontade a gente quer rezar por isso quer rezar por aquilo quer rezar desse jeito mas veja bem quando é o Espírito Santo orando em nós como São Paulo explica lá na carta aos romanos ele conhece as necessidades ele conhece a vontade de Deus então ele ora em nós com gemidos inexprimíveis mas ele ora em nós primeiro de acordo com a necessidade que em geral nós não sabemos e segundo de acordo com a vontade de Deus então meus irmãos em primeiro lugar é a oração do Espírito que atinge direto canalizando a oração lá centralizando a oração direcionando a oração lá onde é preciso segundo quando nós oramos e cantamos na linguagem dos anjos os anjos vêm orar e cantar conosco eles louvam conosco eles adoram conosco eles suplicam conosco eles intercedem conosco então a nossa oração ela é multiplicada por mil por mil nós não rezamos sozinhos há uma revoada de anjos acontece a comunhão dos santos os santos os santos santos canonizados mas também os santos os nossos amigos nossos parentes nossos entes queridos que já estão com Deus se unem se une o céu e a terra nessa oração gente que maravilha é uma oração que une a terra e o céu que une o povo de Deus que está aqui com o povo de Deus que está lá é a oração que une a igreja peregrinante nesse mundo e a igreja triunfante que está nos céus igreja igreja triunfante que está nos céus Maria vem cantar conosco que beleza Maria vem rezar conosco é uma beleza é uma beleza nós não imaginamos o que acontece quando nós oramos em línguas então a nossa oração ela é sendo duplicada ela é potencializada a não ser a que potência a não ser a que potência como eu dizia mais ainda os anjos põem-se em batalha a nosso favor veja São Paulo falou isso no contexto que ele estava explicando que é Efésios 6 o Efésios 18 está explicando o que veio antes desde o versículo 10 acompanha comigo finalmente irmãos fortalecidos do Senhor pelo seu soberano poder revestivos da armadura de Deus para que possais resistir as ciladas do demônio continua lendo comigo pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestades contra os príncipes desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares veja quanta coisa São Paulo diz aqui ele multiplica palavras mas não multiplica palavras inutilmente não ele intensifica o que ele quer dizer para nós entendermos bem releia comigo de novo o versículo 12 pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestades contra os príncipes desse mundo do tenebroso contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares é contra eles que nós temos que lutar nós estamos intercedendo por um caso de uma pessoa que bebe gente não é unicamente a pessoa que bebe não são as potestades do mal são as forças do mal amarrando prendendo essa pessoa segurando essa pessoa acorrentando essa pessoa me entende então não bastam simplesmente as nossas forças humanas é necessário o poder de Deus canalizado direcionado para aquela pessoa para aquela situação é necessário justamente a intervenção dos anjos vindo lutar em nosso favor e entrando em luta espiritual com os demônios com os espíritos malignos que estão acorrentando essa pessoa prendendo essa pessoa veja é uma situação do seu grupo até situação de desavença gente quem é que põe essas desavenças nos ares quem é que aguça essas fofocas e esses ciúmes e essas invejas e esses falatórios é justamente o inimigo que quer destruir o grupo que quer esvaziar o grupo que quer esvaziar a ação que Deus está fazendo conosco que quer levar escândalo para o restante da paróquia é ele que quer fazer isso a nossa luta não é contra homens de carne de sangue não é com aquela pessoa do grupo não é com aquela pessoa fofoquenta ou ciumenta do grupo que nós estamos lutando não nós estamos lutando com forças espirituais do mal provocando tudo isso percebe é por isso que São Paulo vai dizer em todas essas circunstâncias intensificai as vossas invocações e súplicas orando pelo espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica percebe é uma situação familiar de infidelidade é uma situação de filho revoltado de filha revoltada intensificar porque não é apenas aquela pessoa que está sendo infiel não é apenas aquele filho aquela filha que está sendo revoltado não atrás dele existem forças do mal forças do mal eu sei que não estou assustando ninguém nós sabemos disso é que talvez nós não levássemos a sério todas as consequências e nós não estávamos usando a grande arma que Deus nos dá as dificuldades por exemplo nas nossas paróquias nas nossas comunidades a incredulidade a falta de fé na verdade não é contra o padre indiferente ou até o padre que não permite não deixa o padre que ora deixa e ora não deixa que ora abre que ora fecha que ora diz e ora contradiz não é só contra ele não não é só contra ele e nós não temos nada contra ele nós não estamos lutando com ele nós estamos lutando com as forças do mal que acaba usando até mesmo o sacerdote como usa de nós infelizmente o inimigo faz isso ele tem poder para isso ele tem uma um exército de 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 anjos maus de espíritos malignos até especializados é existe os especializados em fofoca existe os especializados em ciúme existe os especializados em bebedeira existe os especializados em malícia existe os especializados em incredulidade entende? e que agem agem muito bem no campo no qual eles são especializados para provocar tudo isso e amarram e prendem e fomentam e fazem confusão mil coisas é um pandemônio mesmo e a arma e a arma que Deus nos dá é a oração e o canto em línguas então eu digo primeiro particularmente irmãos oremos oremos e cantemos em línguas tem muita gente que briga para poder orar em línguas e cantar em línguas aberto numa igreja cheia e tal e briga com o padre que não permite só que ele particularmente não ora e não canta em línguas na vida dele na oração particular dele na casa dele ele não faz isso não irmãos em primeiro lugar particularmente na nossa oração na nossa oração pessoal na nossa oração de dirigente de coordenador na nossa oração de pessoa ministeriada na nossa oração de pessoa responsável por aquele grupo aquela comunidade ou aquele ministério nós temos que ser os primeiros a orar e a cantar nessa linguagem dos anjos os primeiros por nós pessoalmente pelo ministério que nós exercemos pelo grupo no qual nós estamos pela família que nós temos pela paróquia onde nós estamos pelo paroco que é o nosso pastor nós precisamos pessoalmente orar e cantar em línguas precisamos onde é possível em muitos lugares é possível graças a Deus em muitas famílias é possível orar e cantar em família se não é possível todo mundo se estão dois ou três na casa e por que não e por que não e por que não e por que não orar e cantar nos cômodos inclusive quando aqueles que não aderiram ainda não estão para não provocar mais por que não orar e cantar na casa nos cômodos no quarto para que os anjos entrem em combate a nosso favor para que os anjos venham e desvenciliem e desamarem as pessoas tirem as amarras da cabeça as amarras da sensibilidade as amarras do coração os preconceitos percebe que nós não conseguimos gente não é a nossa pregação não é o nosso sermão não é a nossa existência não é a nossa proibição que vai conseguir não é pelo contrário se nós insistirmos demais se nós falarmos demais na cabeça das pessoas as pessoas vão ficar irritadas e o inimigo também tem os inimigos especializados em causar irritação aborrecimento e não aguento mais porque esse negócio já encheu e falo no mão né eles são especializados e a pessoa se aborrece e não quer mais e tem os inimigos especializados em tapar os ouvidos tapar os ouvidos ser pessoa e fechar o coração e não deixar sentir mais então não adianta falar mas quando nós oramos e cantamos em línguas ah sim daí os anjos que são especialistas também entram em ação e vão direto naqueles inimigos que nós não sabemos quem são e onde estão e onde estão aninhados porque eles se aninham entende se aninham numa comparação onde tem sujeira tem lixo tal é claro que aí tem bactérias até não querer mais né além de ter bicho tem muito bicho além dos bichos visíveis o que tem de bactéria ali é o ambiente é o ambiente assim propício para a bicharada ficar e para as bactérias se multiplicarem a gente igualmente inimigo sabe onde se aninha ele é danado ele se aninha em situações de pecados pecados que a pessoa cometeu mas pecados dos quais a pessoa foi vítima veja bem se uma pessoa foi muito rejeitada foi muito pisada fica aquela marca de rejeição aquela ferida de rejeição e aí o inimigo ele deita e rola pessoas que foram vítimas por exemplo no campo sexual pessoas pisadas amarfanhadas pisoteadas no campo sexual talvez a pessoa não teve culpa nenhuma mas ela acabou sendo vítima ficou aquela marca ficou a ferida ferida polulenta infecciosa e aí é um ambiente propício para aquelas bactérias espirituais trabalharem percebe a pessoa foi vítima de incredulidade ou porque não teve formação ou porque até teve uma catequese uma formação errada que talvez a gente mesmo deu até no nosso ardor carismático a gente quis pregar e falar e mostrar e não sei quanta coisa e tal em vez de ajudar até atrapalhou e acabou ficando a marca de incredulidade e claro os espíritos de incredulidade proliferam ali fácil 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 segurando prendendo a pessoa em incredulidade em incredulidade percebe agora multiplica isso por mil ressentimento e mágoa e orgulho o inimigo se coloca muito em situações de pecado pecados da pessoa e pecados dos quais a pessoa foi vítima você está entendendo coisas que acontecem com você porque é que você tem fragilidades em vários campos em várias áreas da sua vida porque as benditas marcas ficaram gente eu graças a Deus recebi do Senhor uma recuperação de pulmão maravilhosa mas eu tenho que tomar cuidado não sei se vocês repararam eu ando sempre com um casaquinho né e faço questão de tal o pessoal vê com frequência o padre Jonas de casaquinho nas costas é mania do padre Jonas não é mania do padre Jonas o padre Jonas foi tuberculoso nem dá pra acreditar né mas fui fui e queira não queira a propensão fica a propensão fica eu fui curado fui fui bem curado mas a propensão fica e uma recaída é dez vezes pior e justamente o pulmão e a minha voz é o instrumento pra Deus e eu tenho que cuidar é melhor passar um pouco de calor do que enfrentar um golpe de ar e tal interessante os anjos me avisam quando eu começo a sentir uma friagem nas costas boto o casaquinho e tal eu não posso dar bobeira não posso dar bobeira porque eu sei que inclusive tem inimigos especializados querendo acabar com o meu pulmão claro que tem pelo trabalho que eu exerço especializadíssimos mas o que eu quero dizer é o seguinte qualquer pessoa que teve uma doença tem a propensão e com facilidade pode recair quanto aos pecados é a mesma coisa entenda bem não é questão de falta de perdão eu fui curado pela graça de Deus o meu pulmão é bom bom mesmo mas ficou a sequela ficou a sequela ficou a fragilidade igualmente gente os pecados são muito piores muitas vezes pior do que qualquer doença dessas qualquer doença dessas fica a inclinação fica a propensão e mais ainda fica a ferida fica a ferida e aqueles inimigos especialistas naquela área né eles se aproveitam justamente da ferida que está e eles nadam lá sabe e se proliferam lá está entendendo certas fraquezas que você tem e como é que se combate isso se combate isso pela oração no espírito que você nem sabe onde está o seu ponto fraco você nem sabe como é que os inimigos estão aninhados lá como é que eles se escondem naquelas regiões eles nem sabem você nem sabe como é que eles se escondem lá se aninham lá e atacam a partir de lá mas os anjos sabem e o seu anjo da guarda sabe e indica para os outros pega aquele ponto fraco lá avança para aquele lado pega aquele lá é gente os anjos e o nosso anjo da guarda não é brincadeira é real não é história de carochinha deixa eu fazer um parênteses nessa semana eu chorei de dor porque eu vi um livrinho bonitinho sabe mas bonitinho mesmo muito bem feito a respeito de anjos meditando com os anjos eu logo pensei que era um livro desse de meditação sobre os anjos e tal e fiquei contente fui folheando um livro contaminado um livro de nova era bem disfarçado mas nessa linha de Paulo Coelho que escreveu sobre os anjos e outras coisas mais o que aconteceu infelizmente na igreja vocês viram que combate fizeram com os anjos o que nós já ouvimos de padre religioso religioso teólogo etc pregador falando que anjo é bobagem isso é história que isso não existe que isso é maneira de falar dos orientais na bíblia e tal que isso não existe eu estou cansado de ver quando a igreja fechou as portas e como que destruiu a fé na linda realidade dos anjos o inimigo aproveitou ele entrou com tudo entrou falando dos anjos porque no fundo no fundo no fundo ficou gravado no coração das pessoas a realidade dos anjos ficou o inimigo entrou com tudo mas de forma contaminada entende? na verdade quando eles falam não são os anjos de Deus embora com asinhas bonitinhas são os do outro partido entende? do outro time e manda mentalizar e manda então é uns termos que eles usam ela deu para declarar o que é depois eu fui ver a editora e eu sofri e disse meu Deus do céu mais uma vez na igreja nós cometemos uma besteira nós mesmos padres derrubamos toda essa realidade na cabeça e no coração do povo sobre o que são os anjos no mundo sobrenatural no mundo espiritual e quando nós então tiramos da cabeça do povo na igreja vem o inimigo agora e joga e está jogando com arte o livrinho era bonitinho vocês não calculam como era bonitinho o livro engana qualquer um é uma isca assim fácil 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 está entendendo? mas o que eu quero frisar a realidade linda dos anjos que vem combater a nosso favor a nosso favor então os pontos fracos que você tem que eu não sei talvez você saiba até que ponto você é fraco naquela área mas quando você ora e canta na linguagem dos anjos os anjos entram em combate e vão direto para salvar você para libertar você expulsando da sua vida expulsando daquela ferida expulsando daquela área aqueles inimigos que estão lá entregerados para combater você de dentro de você percebeu? ele é tão daninho que ele combate a gente de dentro da gente aproveitando vergonhosamente das feridas que ele mesmo provocou ele é daninho ele provoca o pecado faz a ferida e depois joga ali todas as bactérias para acabar mais com a gente ainda ele é daninho astuto esperto mas vergonhoso que ele é traiçoeiro mas a arma a arma meus irmãos o senhor nos dá a arma o senhor nos dá e o grande presente para nós igreja nos tempos de hoje é voltarmos a orar e cantar na linguagem dos anjos e você não calcula como a oração e o canto em línguas na linguagem dos anjos como ela abre portas além de ser um combate para combater o mundo do mal claro não existe somente o mundo do mal claro o mundo do mal está aí entricheirado nos prendendo colocando emboscadas ciladas debaixo dos nossos pés o mundo do mal está aí traiçoeiramente para nos derrubar para nos impedir para nos frear e às vezes nós nem sentimos que é isso pensamos que são coisas humanas mas além disso o mal é combatido assim mas deixa agora o mal para lá se rebente o mal oração e o canto em línguas abrem portas maravilhosas é num ambiente sobrenatural de orar e de cantar em línguas que então os anjos vêm Maria vem os santos vêm cria-se todo um ambiente lindo um forte ambiente sobrenatural o poder de Deus está ali o poder de Deus está ali Deus habita no meu coração Deus habita no teu coração mas é no louvor que ele age transformando nossos corações mas é no louvor no louvor em línguas de modo especial que a sua presença nos cura e nos dá amor nos cura e nos dá amor gente o ambiente propício para os dons acontecerem o ambiente propício veja assim como existe um ambiente propício de sujeira das feridas daquela situação infecciosa onde os inimigos onde os anjos rebeldes proliferam lá pela graça de Deus é no louvor é na adoração de modo especial como nós adoramos em línguas quando nós cantamos louvando a Deus em línguas quando nós proclamamos o Senhor e o de Jesus em línguas nós nem sabemos que estamos orando assim mas quando há louvor quando há oração no Espírito há então os dons do Espírito vem com tudo vem com tudo e as curas acontecem a libertação acontecem a conversão acontecem a mudança de coração acontecem a cura interior acontecem o perdão é fluide dentro de nós a reconciliação acontecem as lágrimas vem os sermos reanimados reanimados vem por isso por amor de Deus tomem um banho diário de oração e de canto em línguas não deixem de fazer isso por amor de Deus você já imaginou se nós ficássemos de modo eu depois de me mexer tanto ficar sem banho coitado de mim e cuidado dos outros e o pior se eu fico segunda terça quarta quinta só na sexta-feira que eu vou tomar um banho ou no sábado meu Deus do céu não meu irmão não minha irmã tome um banho mas um banho bem tomado de espiritual de poder de Deus pela oração e pelo canto em línguas de modo especial pelas coisas que já acontecem em você é muita coisa poluída desculpe a maneira desabusada de falar porque a maior sujeira que vem não vem de fora a sujeira está vindo de dentro de mim mesmo está vindo de dentro de mim mesmo mas além da sujeira que vem de dentro de nós a sujeira que vem de fora os ambientes que nós estamos são ambientes contaminados há muita raiva há muito rancor há muito ressentimento há muita malícia há muita impureza por onde nós estamos não pensemos somente em coisas de espiritismo também tudo isso mas raiva soberba descrença incredulidade infidelidade malícia gente é terrível gente é terrível e avareza e ganância e corrupção é terrível e nós precisamos de um banho porque queira ou não queira isso tudo nos suja nos contamina não é verdade quando a gente está sem banho está suado está aquele negócio a gente está até sem vida sem ânimo sem coragem não é depois de um banho bem tomado e bem lavado bem esfregado mesmo para tirar toda aquela gordurada e aquela sujeirada toda e aquela poluição que entrou e não sabe como é que vem e lava bem o cabelo mesmo que tenha pouco mas lava bem o cabelo e tal já imaginou o que acontece quando você além de tomar uma ducha daquelas um shampoo espiritual e tal e limpa e tal e até aquele sabonete líquido que corre por todo o seu corpo e limpa tudo e vai nas frestinhas glória a Deus é isso tome tome diariamente não deixe de fazer isso ou é de manhã cedinho ou é no meio do dia ou pelo menos de noite por amor de Deus não vai dormir sem esse banho espiritual percebeu? e além disso é preciso tomar um banho espiritual em comunidade gente os nossos núcleos existem por isso e veja bem nós que combatemos espiritualmente porque os nossos grupos de oração são combate os grupos de intercessão nem se fala mas um grupo de oração também porque também no grupo de oração como o grupo de oração é um redão e o redão vai pegando tudo que que é gente e graças a Deus que o grupo de oração é um redão e traz e traz pessoas feridas machucadas pessoas no pecado pessoas contaminadas pessoas que estão em religiões falsas erradas pessoas até que foram consagradas ao inimigo em tantas formas de religião e vem o senhor traz neste redão do grupo de oração os nossos grupos de oração gente são luta espiritual das bravas é que nós somos ingênuos e pensamos que o grupo de oração seja simplesmente Deus habita no meu coração e tal e glória a Deus e um vai lá e um fala e outro diz e tal e vai todo mundo embora e bate palma e acabou e Jesus te ama beijinho de cá beijinho dela não gente não o grupo de oração é uma tremenda batalha espiritual você não imagina o que acontece nos ares na região onde nós não vemos porque realmente o inimigo não quer largar as pessoas os novos que vieram os que estão no pecado e os que são do grupo que foram vítimas do pecado vítimas disso vítimas daquilo e ressentimento e mago e não perdão e inveja percebe e as dores que acontecem e os problemas o inimigo é tão traiçoeiro que pega justamente os nossos problemas e a dor que os problemas causam no nosso coração para jogar a gente no chão ele é tão desalmado que ele causa o problema na pessoa e depois que a pessoa está com o problema e tal pega e joga no chão e joga no chão sem medo joga joga no chão derruba a pessoa ainda para desanimar para pôr lá só que você é forte põe a pessoa põe a pessoa lá embaixo acaba com ela 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 e o coitadinho vai para o grupo de oração vai para o grupo de oração e o grupo de oração faz tudo menos usar o instrumento para pegar esse irmão e levantar esse irmão entende? a oração em línguas o canto em línguas é justamente o instrumento de Deus para pegar esse irmão tirar o irmão do buraco levantar o irmão só erguei o irmão não é você não não é se permitir ah Jesus te ama meu querido não, não é isso não é oração no espírito é oração no espírito que vai levantar o irmão que vai levantar as mãos do irmão que vai colocar amor no coração do irmão entusiasmo vida no coração do irmão apesar do problema que ele enfrentou apesar do problema que ele vai talvez continuar a enfrentar talvez o problema não mude mas ele precisa ser mudado entende? agora é claro o inimigo que jogou os problemas nele pode voltar que jogou eu vou repetir tudo de novo que jogou os problemas nele que o deixou amargurado que o deixou triste abatido por causa dos problemas coração apertado machucado homem também sofre não sofre e como sofre e o coração da gente as mulheres não imaginam verdade não é lamúria que não não é lamúria é que Deus nos fez muito responsáveis as mulheres sim as mulheres são mais sentimento a gente é muito mais cabeça muito mais responsabilidade Deus nos fez cabeça não é culpa nossa nós somos mais grosseiros mais durões mas nós somos cabeça e porque somos cabeça temos que enfrentar tudo de cabeça gente homem não fala muito homem não mostra muito mas que a gente sofre sofre como o coração se despedaça como o coração se despedaça só que em auxílio dos homens muito pouca gente vem muito pouca gente com uma mulher é mais sentimental ela fala e até ela põe tudo pra fora ela até grita e tudo mais então muita gente vem em auxílio mas o homem guarda o homem até mesmo pela educação que teve ele segura tudo dentro dele e ninguém vem em auxílio dele mas no grupo de oração ou no núcleo quando nós oramos e cantamos em línguas nós nem sabemos que o coitado daquele homem estava com o coração tão amargurado tão ferido e por isso o inimigo já tinha pegado jogado no chão posto no chão não está acontecendo nada à toa é não é nada disso está acontecendo à toa nada disso tudo isso está acontecendo de verdade não é porque o inimigo jogou lá embaixo agora a oração e o cântico em línguas vai pegar a gente não sabe que tem um irmão no meio da gente nessa situação mas o senhor sabe o espírito santo sabe o anjo da guarda dele sabe os anjos sabem e vão direto para pegar esse irmão para expulsar os inimigos que fizeram isso estão acorrentando gente é um assalto que eles cometem como é que chama esse negócio quando pega a pessoa e leva lá sequestro é um verdadeiro sequestro que ele faz covardemente ele faz um sequestro com irmãos nossos a gente nem sabe que tem irmãos sequestrados no grupo de oração é porque o inimigo usa justamente dos problemas dos problemas matrimoniais de serviço econômicos com filhos entende problemas também de fraqueza espiritual de tentação usa para derrubar as pessoas para sequestrar para amarrar para prender a pessoa exigindo exigindo preço só que nós esquecemos que não devemos pagar nenhum dos preços que o inimigo quer o preço já foi pago na cruz e porque foi pago na cruz quando nós oramos e quando nós cantamos em línguas os anjos vêm combatem a nosso favor e a redenção de Jesus chega ao irmão atingindo onde nós nem sabíamos que devia ser atingido entende louvado seja Deus o espírito do senhor que sabe todas as coisas ele leva o remédio de redenção o remédio de redenção lá onde está precisando gente os nossos grupos de oração são uma batalha espiritual e é claro por isso a primeira vítima são os dirigentes do grupo oh coordenadores de grupo se vocês soubessem e tem muito coordenador desculpe a expressão bobo para valer ingênuo para valer tolo para valer está lá apenas por autossuficiência por orgulho o meu grupo e tal e pouco se incomoda eu já sou tal não preciso de oração de ninguém ou seja já sei tudo não preciso de obediência não preciso dos irmãos não preciso dos outros grupos tal porque o meu grupo inclusive é o maior e já tem isso e tem aquilo e você não sabe que o seu grupo de oração é um campo de batalha terrível 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 e se no seu grupo já não acontecem mais as maravilhas de Deus porque você com seu orgulho e autossuficiência ingênuo deixou tudo cair e já não acontece mais o poder de Deus o inimigo já está arrasando o seu grupo querendo arrasar cada vez mais e a primeira vítima é você o inimigo quer derrubar os que estão à frente coordenador núcleos que tem ministério ministério da palavra ministério de cura ministério de libertação ministério de intercessão quer derrubar ministério de música e pega o pessoal da música fácil, fácil porque música é músico música é artista não é? derruba fácil as pessoas da música derruba fácil as pessoas tem ministério da palavra também porque no ministério da palavra a pessoa tem que se apresentar e falar e tem que falar com o poder é uma batalha espiritual em que as primeiras vítimas somos nós que estamos na frente então quando nós reunimos o nosso núcleo gente nós precisamos de um banho espiritual eu diria assim como a gente pega o gado e dá um banho no gado assim de remédio dá um banho de remédio no gado nós precisamos cada vez que se reúne o grupo a tomar desses banhos de remédio esses carrapaticidas assim fulminantes que arranquem todos esses carrapatos que pegaram a gente e que estão explorando a gente retirando as forças as energias espirituais que estão em nós precisamos 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 por amor de Deus cantem e orem em línguas no próprio núcleo talvez tenham que combinar algumas coisas mas não percam o tempo vivendo o tempo todo combinando e recombinando planejando e replanejando e tal e mais discussão e mais discussão e mais planejamento e mais isso e mais aquilo não percam tempo orem orem claro façam também o que tem que fazer conversem também combinem também o que deve ser combinado mas isso se faz rápido no começo ou na metade melhor no fim melhor no fim porque o Espírito Santo já fez já fez a limpeza já tudo se torna fácil depois no final mas orem cantem e deixem que o Espírito conduza que cure que liberte a gente pensa que o núcleo não precisa de cura não precisa de libertação claro que precisa porque é uma batalha espiritual e quando você leva os outros para Deus você primeiro arrancou não vou fazer igual a ele não arrancou em primeiro lugar a pessoa do inimigo arrancou das garras do inimigo percebe? não são somente os grandes pecadores mas até o nosso irmão que está no grupo mas que passou por uma tentação tentação de malícia de impureza tentação sexual ou tentação no campo do orgulho da autossuficiência ou de irritação de impaciência de briga quando nós vamos e atingimos o irmão o que nós fazemos é arrancar esse irmão das garras do inimigo que queria segurá-lo e prendê-lo e destruí-lo então claro na hora que você vai arrancar o irmão é evidente que o inimigo vem com tudo sobre você na hora que Deus te usa através dos dons levando cura levando libertação levando conversão as pessoas é claro que o inimigo vem com tudo em cima de você e você é tão ingênuo tão tolo que estranha porque que você fica atrapalhado com a cabeça atrapalhada mole até até com aquela com a com eu não sei que palavra dizer aquela atrapalhação dentro de você que o grupo foi um sucesso foi lindo glória a Deus mas você tá um trapo porque que você tá um trapo porque realmente nessa luta espiritual que você não viu o inimigo foi de cheio em cima de você foi de cheio em cima de você e uma sabedoria uma sabedoria se os nossos núcleos puderem os dirigentes depois que o grupo foi embora se puder ficar um pouco ainda e orar uns pelos outros e orar em línguas e cantar em línguas uns pelos outros ótimo se não pode fazer isso vá fazendo isso volte pra casa e antes de dormir tome esse banho mas esse banho bom esse banho de carrapaticida entende? porque queira ou não queira você foi atingido no grupo de oração lava, lava, lava lava com esse remédio todo gente é sabedoria e nós temos que fazer isso estou lhe dizendo isso não é uma renovação esquisita esta é a renovação pura porque graças a Deus a renovação atinge o lado sobrenatural que nós infelizmente não conhecemos não conhecemos nós nem imaginamos o que está acontecendo no outro lado no mundo sobrenatural nós nem imaginamos o que se passa do outro lado no mundo espiritual nós nem imaginamos o que se passa no mundo espiritual então tome esse banho tome essa lavada e saiba acima de tudo a oração e o cântico em línguas abre portas abre portas para a evangelização abre portas para a cura abre portas para a libertação abre portas para que o poder de Deus renove as pessoas renove os grupos renove as pastorais renove os agentes renove o padre a oração e o cântico em línguas a gente abre portas na nossa família abre portas no coração do filho no coração da filha abre portas no coração do marido abre portas no coração da mulher irritada impaciente até quase que neurotizada abre portas é maravilhoso você nem imagina o que oração e que o canto em línguas fazem em nós fazem em nós por isso está aí a palavra de São Paulo para nós em qualquer circunstância em toda circunstância você esteja vivendo o que quer que seja o que quer que seja intensificai as vossas orações e súplicas orai pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos e orai também por mim esse São Paulo lá isso é para cada um de nós para o dirigente porque tem o ministério de música ministério da palavra ministério da libertação ministério da cura e orai também por mim para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do evangelho do qual eu sou embaixador prisioneiro que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro como é meu dever agora vocês começam a entender porque que o inimigo faz de tudo para impedir o dom de línguas impedir em nós que nós usemos põe receio põe vergonha até põe isso que eu pensava que era uma coisa extraordinária é só isto o inimigo põe impedimento com proibições proibições do padre proibições desse proibições daquele porque o inimigo sabe que arma é o dom de línguas que armas é a oração dos anjos mas eu digo a vocês sem medo a grande arma que o senhor põe nas nossas mãos nestes tempos e que nós estamos preparando de perto a volta do senhor é o dom de línguas que explodiu no começo da igreja e que explode agora nestes tempos porque pela necessidade da igreja Deus está derramando da mesma forma que derramou lá no início o seu espírito da mesma forma que Deus derramou lá Deus derrama agora o seu espírito e derrama fortemente o seu espírito para que toda a graça do senhor possa acontecer nas nossas vidas e em toda a igreja tudo da canção nova em um só lugar canção nova play Música Música Legenda Adriana Zanotto